A Lorraine já tá aqui? Fala Lorraine, tudo bem minha querida? Bom dia! Oi Rude, tudo bem? Bom dia pra você também, a todos e todas que nos acompanham. Bom, Lorraine, não sei se você conseguiu acompanhar, a gente acabou de falar de um caso, de um senhor suspeito de abusar sexualmente de uma criança, que ele acabou sendo linchado pelos moradores aqui do Orestinho. E infelizmente o Mato Grosso do Sul também registrou um dado triste, né? Hoje o nosso estado, ele tá em primeiro lugar no ranking nacional de violência contra as crianças, correto? É isso, Rude. Hoje tivemos uma coletiva de imprensa pela manhã aqui em Campo Grande. A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul divulgou que o estado está em primeiro lugar nesse ranking nacional de violência contra crianças e adolescentes. Mato Grosso do Sul registrou quase 3.800 atendimentos neste ano, sendo 2.600 somente aqui em Campo Grande, viu? A Defensora Pública Geral, Patrícia Elias Cosolino de Oliveira, chamou a atenção para a importância da assistência da família a essas vítimas e também para o fato de homens realizarem os exames nessas crianças e adolescentes que passam por abuso sexual. Essas vítimas, segundo a Defensora, acabam sendo atendidas por homens quando vão fazer o exame, o que é difícil porque na maioria das vezes também são os homens que cometem a violência contra essas crianças e adolescentes. Em Mato Grosso do Sul, recentemente, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que prioriza mulheres nos atendimentos de outras mulheres que foram vítimas de estupro. O objetivo é fazer com que essas pessoas se sintam mais confortáveis e também seguras em um momento tão difícil. Em relação a aplicar a mesma medida em crianças e adolescentes, a Defensora Pública, Débora de Souza, disse que já existe uma conversa com as autoridades para que isso ocorra, mas que é necessário contratar pessoas para enviar aos municípios do interior, que muitas vezes tem somente homens na equipe. Para mudar o cenário em Mato Grosso do Sul, a Defensoria aponta que precisa ter mais ação, mais conscientização das famílias sobre esse tema, viu, Rude? Infelizmente, um ranking aí que nenhum Estado, eu acho, gostaria de estar no topo dessa lista. E a gente lembra também que crime de abuso sexual contra criança e adolescente é um crime previsto, inclusive, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Rude. Rude. Rude.